Alô Amor, a noite nos seus braços quero estar Mulher de gato não pode ficar sem o peão no coração Vou te amar de verdade, você vai me conhecer Quero ficar do teu lado, corregado com você Vou te amar de verdade, você vai me conhecer Quero ficar do teu lado, corregado com você Alô, anote o meu recado por favor Me diga através do loucultor que eu estou sem meu peão Amor, a noite nos seus braços quero estar Mulher de gato não pode ficar sem o peão no coração Vou te amar de verdade, você vai me conhecer Quero ficar do teu lado, corregado com você Vou te amar de verdade, você vai me conhecer Quero ficar do teu lado, corregado com você Alô, anote o meu recado por favor Amor, diga ao meu peão apoiador que eu estou Nessa canção Amor, a noite nos seus braços quero estar Mulher de gato não pode ficar sem o peão no coração